o Machado e Neres serão titulares no Equador hoje primeiro do quatro de dois mil e vinte quatro segunda-feira dia internacional da mentira mas aqui vamos tão somente dizer a verdade vamos as principais manchetes o Cruzeiro treinando hoje na toca da raposa agora por que Larcamões calou Machado e Neres eu vou explicar isso para vocês 50 jogadores e jogadores da base e surpresas aí para a Copa Sul-Americana 61 mil é essa mesma carga vou falar também dos ingressos que estão sendo vendidos para o jogo contra o Atlético Mineiro mulher de Zeivaldo entra novamente em polêmica são estes os assuntos os temas para serem mencionado aqui no tempo da bola GB antes se inscrevam deu like e compartilha o nosso conteúdo vamos lá com as notícias fidedignas e importantes aqui do nosso canal o tempo da bola GB Cruzeiro faz treino agora na toca da raposa depois do jogo né do jogão né vamos dizer assim que transformou em um jogão contra o Atlético Mineiro uma catástrofe que poderia acontecer mas de repente né veio a bonança vamos lá o treino do Cruzeiro hoje já tem um novo propósito porque é a Sul-Americana o Cruzeiro indo para o Equador na terça-feira inclusive o Cruzeiro viaja nesta terça em um avião fretado para dar mais comodidade aos jogadores né porque logo no final de semana teremos aí uma carga fortíssima que é a decisão do título do Mineiro mas o Cruzeiro né jogador de futebol que tem todo este aparato né por parte da parte fisiológica da parte técnica médica então é um aparato de coisas para que o jogador ele possa estar muito bem recondicionado para os jogos e o Cruzeiro começa a sua maratona do mês de abril serão 17 jogos né de agora até início de junho aí jogos na terça é no domingo na quarta no domingo na quinta no domingo né são aí é uma maratona de jogos então é necessário que faça realmente uma um melhor condicionamento desses jogadores né esta é a grande expectativa por todos mas no treino de hoje amanhã nós teremos a lista de relacionado o Larcamão ainda não deu soprada nenhuma que vai poupar algum jogador etc né alguma coisa assim só temos uma certeza de uma coisa é o tema que eu vou passar agora para frente mas antes de passar para esse tema eu quero pedir a você né falar porque Larcamão escalou Machado e Neres e a possível escalação de Machado e Neres no Equador isso aqui que você vai saber agora né mas antes eu quero pedir vocês gente é muito importante seja membro do canal Tempo da Bola GB nós temos quatro modalidades uma de 2,99, 4,99, 19,99 e 99,99 aqui não tem exploração não tem nada vai conforme o seu bolso e você vai estar ajudando um canal cruzeirense a sobreviver vai conforme a sua vontade e seu amor pelo cabuloso né o cruzeirão eu confio na rapaziada vamos lá gente primeiro eu vou dizer porque que Machado foi escalado né primeiro o Machado por ser leão de treino isso já está comprovado desde os outros treinadores o rapaz é leão mesmo né segundo por ser muito obediente tecnicamente né ele tem essa obediência técnica ele conversa no ouvido do treinador e ele é muito assim é obediente ele é recíproco né o que o treinador pede ele atribui ele dá de volta para o treinador principalmente nos treinos né eu não vejo isso na real mas nos treinos tem sido assim terceiro o Machado também tem muito carisma né para na questão de jogador de futebol ele tem muito carisma e os treinadores gostam de gostam né os treinadores gostam desse carisma e o quarto requisito é a raça que ele demonstra ter não vamos entrar para valer ou vamos entrar para arrebentar vamos entrar para ganhar o jogo certo então isso comove muito os treinadores como como comoveu o pepa como comoveu é o o zedo o zé doardo como comoveu até o próprio é o técnico do cruzeiro né você abra aí né e alto hora em todos eles juntos então foi uma comoção total e ele continua fazendo é como são né o machado mas eu queria que o machado ele retribuísse isso em campo e ele não consegue retribuir infelizmente né eles não tiram o machado eles não fazem assim uma análise do machado em campo eles preferem fazer uma análise do machado nos treinamentos do machado como pessoa que é totalmente diferente né gente então precisa de olhar isso um dia um grande treinador disse o jogador ruim no outro elenco um dia pode ser usado tá aí é por isso que eu acho que a diretoria do cruzeiro ele tem que fazer tem que intervir nisso aí tem que emprestar ou vender né o jogador que 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 não vai bem em campo esses jogadores que comovem muitos treinadores eles precisam de ser emprestados porque é eles vão repetir o futuro não pode repetir o passado como disse casuza né no dois mil e vinte e três foi uma um tempo ruim muito ruim pra gente agora a questão do neres né porque que ele foi titular e por que que ele foi titular nesse jogo gente eu atribuo é que o técnico lacromando é ter olhado o currículo passado porque ele foi titular no quais desastroso dois mil e vinte e três que nós tivemos quase desastroso dois mil e vinte e três porque é grandão porque é grandão porque é durão não sei né e diz ser um moço e diz ser um dos motivos né pelo é o que a gente fica sabendo que corre na toca da raposa da escalação do neres do neres do ano passado do neres que ele tentou agora e do neres que esse cara bravão né no no sentido figurado vamos dizer assim mas a justificativa principal do nosso treinador foi de que ele queria castigar o zeivaldo quase que ele castigou o cruzeiro quase que ele castigou o cruzeiro mas ele atento e muito esperto ele conseguiu ainda é conseguiu ainda é rever né tirou o vidalba que não estava bem perdido em campo mas não quis tirar o neres né e colocou o zeivaldo e o zeivaldo organizou o sistema defensivo celeste né então tá aí gente agora tá aí machado e neres serão titulares no equador eu tô muito assustado como demonstra meu rosto aqui nessa tubo porque é realmente uma intenção do nosso treinador escalar o neres e o machado no jogo contra a equipe do universidade católica lá do equador 2.800 metros de cima do morro de cima e acima do mar é o jogo que o cruzeiro vai jogar na próxima quinta-feira me gera gera muita preocupação né porque existe a questão de poupar os jogadores eu acho que poupar vamos ver se fuentes não precisa de ser poupado porque ele não vem jogando é você vai poupar quem o zeivaldo ele tá muito bem não há necessidade de poupar eu acho que eu na condição de treinador não pouparia ninguém para o jogo contra a universidade católica e também não deixaria ninguém de fora no jogo contra a equipe do atlético mineiro eu penso dessa forma então há um temor grande de que o machado e o neres possam ser titulares no equador o que vai causar mais uma vez danos terríveis aí e mais claro nós aqui torcemos que esses danos não aconteçam se assim o técnico achar que é devido a escalação mas larcamon pegue tudo isso aí e para que você possa analisar e entender você tentou surpreender mas você quase quase vem uma surpresa desagradável para você né então é isso que eu coloco aqui o temor das novas escalações de machado e neres estava certo em um andrade né quando ele disse os jogadores ruins do elenco um dia podem ser usados então cabe a diretoria do cruzeiro tomar as providências cabíveis 50 jogadores foram relacionados em garotos aí da base entre eles está João Pedro que legal hein João Pedro contrato renovado está voltando para a celeste mais linda do mundo e 61 mil torcedores hein vai estar lotado o mineirão Josi Babolim Josi Babolim esposa do Zeivaldo ela perguntou assim meu Deus antes um amarelo do que um gol não antes um amarelo que um gol ela quis dizer assim melhor que se fosse um amarelo do que tomar um gol né ela disse com a não escalação do Zeivaldo e o castigo imposto pelo o nosso treinador Larcamon Boas palavras Josi Josi Babolim Boas palavras e boas manifestações aí a esposa do Zeivaldo se você gostou desse vídeo de tantos outros que eu venho produzindo aqui dê o like e ajude-nos a realizarmos o nosso trabalho fui o que você gostou do Zeivaldo e 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 o